Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E ela é doida. Olha quem tá aqui, Mariana tá aqui me ajudando a organizar, a gente vai fazer compra hoje, só que foi uma compra bem rápida, vou mostrar pra vocês a compra do mês, vou mostrar alguns takes que eu fiz no mercado, então daqui a pouco a gente se vê de novo, não esquece, tá bom? Já vou começar aqui pedindo pra vocês deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, de vídeos que traz... Que traz compras com preço, eu tento mostrar detalhadamente, só que hoje foi muito corrido, o André tava em horário de serviço e a gente foi correndo, mas já vou voltar pra mostrar pra vocês o que eu comprei com preço da notinha, tá? Então fica agora com os takes do mercado. Arroz que a gente vai pegar esse aqui, arroz Nutripar, tá saindo R$15,49, a gente vai pegar duas unidades desse aqui. A gente pegou esse aqui, ó, o purinha, mês passado acho que tava R$17,00 e pouco, era R$18,00, ó, deu uma pequena, né? Uma pequena diminuída, a gente pegou esse aqui, ó, um pacote. Sabão em pó a gente vai pegar esse, brilhante, tá R$34,50, 4kg. O André já colocou ali no carrinho. Olha quem veio com a gente. Não. Ah, lavar roupa sim. Oi, amor. Urca não, brilhante é melhor. Fósforo, tá R$2,89, vou pegar uma caixinha. É, os fósforos pra acender o fogo e um pras velas. Um pras velas, vamos pegar saquinho de dividir carne agora, né? Gente, vocês viram quem veio fazer compras comigo hoje, né? Cadê? Não, mostra a mão. Vou pegar saquinho pra dividir as misturas, sabe? Esses saquinhos assim, ó. Tá R$14,30, ó. Minha menina! Vem 500 saquinhos. Pra mim esse pequeno é o suficiente pra me dividir as porções. Ah, não quer aparecer, mas fica pulando, né, garota linda? Eu tava pulando, né? Eu tava pulando, né? É, eu vi quando pegou, vou mostrar pra vocês, ó. Papel, toalha, Yuri, tá R$2,79 o precinho. Já sei o que eu vou querer. Gente, olha o que o André mostrou. R$180, tá? Olha que panela linda! Olha aqui o copinho que minha mãe tem. Nossa, que linda. Com certeza eu levaria essa azul, porque eu amo azul, né, gente? Vocês sabem. A minha mãe tem esse copinho. Sua mãe tem esses copinhos, amor? Você tem essa panela? Gente, amei, amei. Vocês têm um papagaio junto com vocês também, gente? Essa é a minha papagaio. Meu Deus! Vem, papagaio. Papel higiênico, pegamos esse aqui. Milha FD, eu acho. R$17,50. Esse aqui, ó. Vem R$16,00. R$1,00. E a chagarela continua no seu processo. Tá levando um monte de coisa. Fala, fala, fala. Eu já sei. Uma buchinha dessa, ó. Um fitzinho. Essa aqui é a Ex-Frelux. R$2,59. Eu gostei bastante. Mês passado eu comprei. Gostei. Ó, pegamos aqui R$15,30. Ó, esse lava-louça aqui, ó. Detergente da Supremo. Causa, né, gente? Pra ir no banheiro. Né, lindinha? É. Olha que bonitinha. Do tamanho dela. Deu certinho. Tia. Deixa eu pegar o papel. O tio ficou lá sozinho. E tá fazendo as compras. E a gente tá aqui no banheiro, meu Deus. Abandonou o tio. Abandonou o tio, né, amor? Tia, pega seu papel. Já sei com a mão, já. Bora. Vamos. E vocês tão me vendo com a roupa do último vídeo, porque sim, eu tô gravando no mesmo dia. Então, como eu sei que vocês gostam de vídeo de compras, então eu quis fazer separado. E eu também prefiro assistir separado pra entender melhor as coisas. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tipo, ao todo. E vou mostrar o preço da notinha também. Ó, gente, esse daqui foi o que a gente comprou hoje. E tem aqui embaixo o sabão e o papegênico, tá? Eu não lembro o preço de tudo, apesar de estar com a notinha ali aqui, mas é muita coisa. Olha, muita coisa. Eu não vou conseguir falar o preço de tudo pra vocês, mas eu acabei de olhar, pelo menos aqui da mistura, eu tava vendo. A gente comprou, é um quilo, é, corte de frango, sabe? É, petisco, tá escrito petisco. Esse daqui saiu um quilinho por R$6,50 cada um. O André pegou também, é, steak de frango, nuggets, né? Sei lá. Pegou cinco, a Mari pegou um pra ela. Um batatinho. E aqui embaixo tem uma caixa daqueles hambúrguer industrializados, que ele comprou também. Pegou dois pacotinhos de linguiça, ó. Essa linguiça aqui é muito gostosa. Eu acho que até mostrei pra vocês numa outra vez que a gente comprou. E tem uma manteiga aqui embaixo, que a gente comprou também. Sabonete, pasta de dente, a gente sempre compra pra deixar de reserva. Maionese. Comprei, né, vocês viram que eu mostrei pra vocês aqueles saquinhos de dividir, de pôr essas coisas, né? Tipo, eu gosto de pôr mistura aqui. Gosto de dividir as carnes e deixar tudo separadinho nas porções. Gente, eu comprei esse amaciante aqui, achei ele interessante. Ele é neutro, não tem cor nenhuma. Eu cheirei ele muito cheiroso, eu gostei. E vou testar. Esse daqui, ó, rende 50 lavagens, tá falando. Esse tava 12,50, esse eu lembro o preço. Aí comprei várias bolachinhas aqui também pra comer o André. Eu gostei muito dessa daqui de maracujá que eu peguei da outra vez. Requeijão, né, gente? Que eu já compro o requeijão grandão, que compensa bastante, que eu também uso o potinho pra outras coisas. Macarrão, pegamos esses dois macarrão aqui. E o André pegou esses dois aqui também. Dois pacotinhos de milho energético, porque o André gosta de tomar, né? Eu também, mas ele mais que eu. Três olhos. E aqui já ficou um rim, né, gente, da gente. Ó, creme de leite, massa de tomate. Esses tubinhos, vocês sabem que eu adoro esses docinhos, né? Você gravou a gelatina? Tô gravando, gelatina. Uma massa de bolo, peguei essa daqui de bolo cremoso, de milho. Aqui, seis gelatinas a gente pegou. Tava saindo 95 centavos a partir de seis, então eu peguei seis. Aí o André pegou, isso aqui faz, é uma coisa que a gente não toma faz muito tempo, que é suco assim, pozinho, sabe? O André pegou de morango, é bem gostoso, da mídia é bom. Sal, torrada, fósforo, né, gente, que vocês sabem que meu fogão não é elétrico. Sazon, o André gosta de temperar com sazon. Ele pegou, eu acho que ele pirou, dois pacotes de café, porque um desse aqui dura, tipo, uns dois meses e meio pra gente, porque só eu tomo café, ele comprou dois desse e um pacotinho de leite em pó. O café, eu lembro, o preço tava R$13,98, o melhor preço, e o Moraes também é muito gostoso. Três, sardinha, detergente, por isso, a compra desse mês ficou um pouco mais cara, porque a gente comprou coisa de reposição. Comprou, o amaciante não, mas comprou o detergente de reposição, açúcar, arroz, sabão em pó, sabão em pó, eu lembro também, acho que tava R$34,00, alguma coisa. Peguei aqui, né, gente, produtinhos de mulher, bucha de lava-louça, aí compramos dois pacotes de arroz, um de açúcar. O André pegou esse salgadinho aqui, tava R$1,50 esse, e esse daqui eu não lembro muito o preço, mas, gente, ó, é um quilo. Ele ama isso daqui, eu não gosto. É tipo torcida, né, mas de outra marca. Aqui no meio tem um monte de miojo, que vocês sabem que a gente gosta de comprar mesmo, miojo pra deixar de reserva, naquela fome que aperta. Pão e papel toalha. Eu acho que foi isso, gente, acho que eu mostrei tudo. Aí o sabão em pó ali, e o papel higiênico aqui. A gente tava fazendo o miojinho pra malha aqui, onde a gente começa a gravar e esqueci o micro-ondas ligado. Não gosto de deixar na tomada, gente, tem esse tique. Bom, as compras desse mês foi essa, gente. Achei que deu pouca coisa pra muito preço, muito caro, mas eu acho que foi porque a gente comprou, a gente comprou de verdade esse mês, muita coisa, assim, de mistura, assim. Pode não parecer muito, mas esse aqui ficou bem carinho. Comprou linguiça, a batata, os... Isso aqui acho que foi o mais barato, que foi esse escorte de frango, que foi R$6,50, acho que eu falei pra vocês, né? Foi o mais barato. E deu, gente, ó, aqui, ó, deu R$114,00 itens. Vocês têm noção? Vou mostrar o preço pra vocês exato aqui. Ó, deu R$114,00 itens essa compra e deu R$601,70. Vocês têm noção? Ficou bem cara a compra, eu achei bem cara. E, tipo, a gente não comprou nada de legumes, verdura, porque, né, em atacado não tem condição de comprar essas coisas. Eu passei lá na Hortifruti, mas o preço não compensa. Então, ó, essa é a nossa lista pra vocês verem detalhadamente algumas coisinhas, porque eu não consigo falar o preço de tudo, né? Claro que é muita coisa, ó. Macarrão, café... Ó, o café que eu falei pra vocês, R$13,98. Molho de tomate. E foi isso, ó. Macarrão e bolacha. E esse pãozinho sem vergonha de R$5,69, que o André comprou. Essas coisas que o André comprou, eu não vou precisar dividir nada no saquinho. Gente, esse saquinho salva a vida. Vocês usam na casa de vocês esse saquinho? Porque se não usa, gente, vale muito a pena. Se eu não me engano, eu não sei se eu mostrei pra vocês. Se eu estava R$12,00 ou R$14,00, vale muito a pena isso aqui. Salva a nossa vida. Na hora de separar as porções. Como eu falei, eu não vou precisar separar nada do que está aqui, porque já é porção pequena. Então eu só vou guardar no congelador essas coisas. Eu tenho que levar a mara embora. Então essas coisas aqui que não precisa de geladeira, vai ficar tudo aqui. Eu só vou guardar os de freezer mesmo. Então eu vou guardar os de freezer mesmo. Bom, esse aqui é meu armário, bagunçado atualmente. Vou dar uma organizada aqui, limpar e guardar todas as coisas. Estou morrendo de preguiça. Olha os cachorros querendo entrar dentro do guarda do armário. Mas até que está bem bagunçado mesmo, misericórdia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto